A gente recebeu pra caramba, é uma preguiça Não importa, a gente tem que ser com as pessoas melhores Que não é o seu espaço Isso não vem, não é o seu espaço A gente percebeu que ele faz isso, não é o seu Como? Sério? Eu não lembro que ele não vai dar medo Como é que ele faz a nossa questão? A gente recebeu que ele faz isso A gente recebeu que ele faz isso, não é o seu espaço A gente recebeu que ele faz isso, não é o seu espaço Qual é o seu espaço? Tá bom Tá bom Vamos lá. O que é isso? Música Música